Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de raciocínio lógico que chega aqui ao nosso canal. E a nossa questão de hoje é com a banca FGV envolvendo regra de três. Então vamos lá à leitura e resolução desse nosso desafio. Aqui, dois barbeiros barbeiam seis homens em uma hora. Então eu já consigo identificar aqui algumas variáveis. A quantidade de barbeiros, a quantidade de homens barbeados e o tempo, que está em horas do nosso enunciado. Porém, as alternativas estão em minutos. Então eu vou transformar essas horas em minutos. Então eu tenho aqui barbeiros, homens e minutos. Dois barbeiros barbeiam seis homens em uma hora e uma hora possui 60 minutos. Três barbeiros barbeiam três homens em quantos minutos? Então na nossa colunia do X está o orientador, a coluna que vai orientar toda a resolução e a interpretação dessas outras colunas. A coluna dos barbeiros e a coluna dos homens. Vamos lá. Quanto mais tempo eu tenho, mais homens eu consigo barbear. Quanto mais tempo eu tenho, menos barbeiros eu vou precisar. Então eu vou aqui isolar a minha coluna do X e agora eu vou dedicar minha atenção somente a essas duas colunas. Ok? A coluna dos barbeiros e a dos homens. A coluna dos homens eu vou colocar aqui primeiro, porque o sinalzinho é demais, então não mudo a posição. Só que a coluna dos barbeiros tem um sinal negativo. E se ela tem um sinal negativo, eu vou inverter a posição desses valores para que o sinal vire positivo. Então se o 3 está embaixo, agora ele vem para cima e se o 2 está em cima, agora ele vem para baixo. E agora, professor, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar de maneira direta essas duas frações que eu obtivo. 6 vezes 3 é igual a 18 e 3 vezes 2 é igual a 6. Então eu tenho aqui 18 sextos. Eu posso simplificar. Vou dividir por 6. 18 dividido por 6 é igual a 3. E 6 dividido por 6 é igual a 1. Agora eu tenho 3 inteiros. O que é que eu faço com essa fração, professor? Eu vou trazer para cá, onde eu tinha isolado o meu 60 sobre x. 3 inteiros. E agora, professor, agora eu vou multiplicar de maneira cruzada. 3 vezes x é igual a 3x. 60 vezes 1 é igual a 60. Eu tenho que x é igual a 60 dividido por 3. E 60 dividido por 3 é igual a 20. 20 minutos. Letra D é o nosso gabarito. Então eu espero que você tenha entendido. Estou com a garganta um pouquinho fragilizada devido a uma crise. Mas estou me esforçando para tentar trazer um conteúdo importante para você nessa sua jornada como a sua classificação. Então um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!